Fala aí pessoal, aqui é o Venue Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal Eu sei que tem muito tempo a gente não posta vídeo Estamos jogando Ark, mas não tem vídeo galera Mas tem live todos os dias Todos os dias eu tô fazendo live no Facebook galera Entra no Facebook e pesquisa Venue Xtreme Que eu faço live lá todo dia Inclusive agora, no horário desse vídeo que tá saindo vídeo aqui agora Tá tendo live, live de 4h às 2h da manhã mano 4h da tarde, 2h da manhã Mais ou menos, mais ou menos Às vezes é de 5h à meia-noite De 4h às 2h já rolou, de 4h às 10h Enfim galera, a gente começa as lives 4h da tarde E vamos até de madrugada Todos os dias tem live no Facebook FB.GG Barra Venue Xtreme Ou então entra no Facebook e pesquisa Venue Xtreme A gente tá fazendo Ark galera Inclusive essa série aqui Se chama Primal Ark Que é um mod muito bacana Mostrei pra vocês E tem vários tipos de dinossauros Diferente né Nós já temos aqui Dessa série aqui galera 4 episódios Ou 5 episódios Dessa série aqui Que já saiu E são sempre lives Mas com mais de 6h Pra vocês verem Então vem no Facebook Vem, não tá desaparecido Não tem vídeo Não tem vídeo Mas tem live todo dia galera Eu já tô há 2 anos fazendo live no Facebook Live todos os dias Então eu queria convidar vocês Que gostam de Ark Que aí um Ark brabo mano Pra ver no Facebook E fazer a boa Quem chegar na live galera Através desse vídeo aqui Beleza Quem chegar na live Através desse vídeo mano Caraca Isso aqui é um Rex Alpha galera Coloca lá no chat da live Eu vim pelo vídeo Eu não sabia que tu fazia live No Facebook Tô vindo pelo vídeo Então eu tô convidando vocês Vem no Facebook E deixa eu mostrar aqui um pouquinho Das coisas que nós temos por aqui Galera Eu tive que colocar Esses portões aqui em volta mano Porque todos os dinossauros Que tem aqui São muito agressivos E muito, muito, muito forte Tem dinossauro aí Com 200 mil 200 milhões Não é mil não 200 milhões de vida mano Então eu coloquei um portão ali E a gente tem que colocar Fazer transformar Nossa base aqui Em base de metal E o que acontece galera Nesse vídeo aqui Eu vou mostrar a vocês A gente derrotando um Titã Beleza O Titã do deserto E duas Aranhas Boys mano Fica aí que vocês vão ver isso E ficou muito brabo Bom, a nossa A gente tem aqui Todas as máquinas Todas não Ainda falta máquina pra caramba Ark é um jogo muito complexo Né Vocês tão vendo aqui Que só de equipamentos aqui Pousados em cima da Pousados? Colocados em cima das estruturas Tem mais de 20 mano Tem uns 23 aí 23 acessórios Que a gente usa Pra Pra poder evoluir no Ark Né E tem muito mais Tem muito mais Que eu não coloquei ali ainda Isso aqui Aquilo ali é só de início Quem joga Ark Sabe que é um jogo Extremamente Extremamente Complexo mano E esse grifo aqui Pra já galera É o O bicho mais forte Que nós temos Caraca vendo Tu tem um Rex Alpha ali É Eu tenho um Rex Alpha Mas esse grifo aqui galera Ele é um grifo elemental Quer ver? Deixa eu ver aqui Olha só Aquele Brachiosauro ali galera 143 143 mil de vida Eu chego aqui Vou congelar o bicho Os outros dois devem morrer Se for fraco Olha lá Os outros dois morreram E são fracos mesmo E esse aqui congelou Aí a gente faz o que? Dá mais um raizinho E come Ele tá muito forte Nossa vendo Que grifo roubado Roubado nada Roubado não Galera Esse grifo aqui é muito fraco Nós temos que pegar Muitos dinossauros fortes ainda Porque existe Como eu falei pra vocês Dinossauros aqui Com mais de 300 milhões De vida Então a gente tá no começo Da série E eu gostaria muito mesmo Que vocês aqui Que tão assistindo esse vídeo Viessem assistir As lives no Facebook Live No Facebook A gente tá muito tempo Sem fazer vídeo Mas todo dia sai Uma live nova A gente todo dia faz 6 horas de live Lá no Facebook Vou mostrar pra vocês agora Galera A gente Cara Foi uma luta muito braba A gente enfrentando Um titã Um titã no deserto Juntamente com o titã Tinha duas aranhas Duas aranhas boys Também Tá ligado Elas se juntaram Junto com o titã E foi uma batalha Epicamente épica Nossa que saudade Que eu tava de falar Epicamente épico Vamos encostar aqui Que eu tenho o toque Os meus bichos Tem que ficar tudo pousado Tudo alinhado Tá ligado Vou botar ele aqui Do jeito que tem que ser Queria falar pra vocês Aqui também no início Mandar um abraço Especial Pro Abelão Do Abel Joga Beleza E pra Medusa Geek O Abel me deu Uma moral muito grande A gente conseguiu configurar Esse servidor aqui Ele tá rodando O fino do fino Ele tá rodando De forma espetacular Do jeito que eu queria Com os mods que eu queria Me ajudou Bastante aqui Porque tinha configurações Que eu não conseguia Que muito tempo Que eu não jogava Ark O Sam me ajudou muito Também Sam Family Inclusive o Sam Faz live no Facebook Também galera Tá jogando Ark Também lá Brabíssimo Sam vocês conhecem Sam é brabíssimo O Abel e a Medusa Eles fazem live Aqui mesmo No vermelhinho Beleza Não se esqueça Agora Nesse exato momento Tá tendo live Live todo dia De Ark Começa por volta Das 4 horas da tarde Mano Eu ia falar 3, 4 horas Mas é mais ou menos Por volta das 4 horas da tarde A gente começa um Arkzão brabo E vamos até a madrugada dentro Esses dias fiz live Até 6 horas da manhã Mano Então eu quero convidar vocês Vem no Facebook Vem assistir as lives E tá show de bola Galera Fique aí com a gente Agora enfrentando o Titã E me digam O que vocês acharam Dessa batalha com o Titã E com as 3 aranhas boas Mano Seguinte família Estamos aqui nesse grifo Brabíssimo Estamos jogando Ark Primal Beleza? Primal Fear Olha as aranhas aqui mano E nossa missão vai ser o que mano? Matar Essas aranhas aqui Essa aranha tem quantos? Tem 150 mil Mano Consigo Aquela aranha tem 4 milhões E tem aqui um Titã mano Mano A gente precisa matar eles Pra pegar o troféu da aranha E o troféu do Titã Pra gente poder começar A domar esses bichos celestiais Eu quero lembrar vocês galera Que eu faço live Todos os dias Aqui no Facebook Facebook Game FB.GG Barra Veno Extreme Beleza? Então cola aqui na live Todo dia tem live de Ark No Facebook família Ih caraca mano Deixa eu tentar já fazer a boa Nessa aranha aqui mano Pangelei Pangelei Essa aqui já vai Essa aqui já vai de bala Já foi Uma já foi Uma já foi A mais fraca já foi A mais fraquinha já foi Aquela aí tem 4 milhões de vida mano Tem 4 milhões 5 milhões de vida Eu acho melhor enfrentar o Titã Deixa eu tentar enfrentar o Titã O Titã eu mato mano Esse Titã eu mato Esse Titã eu vou matar mano Ele me dá choque Mas eu tô gelo nele Tá indo papai Galera quem confia Quem confia digita 5 aí no chat Quem confia que a gente leva esse Titã aqui Digita 5 aí no chat família Olha a revoada vindo em cima da gente Quem confia digita 5 no chat galera A gente leva esse Titã Vai levar agora Toma 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 Desbloqueios em Grand Tech Que eu não tinha GG GG agora GG papudo Agora aranha de 5 milhões mano Deixa eu upar Deixa eu upar Deixa eu upar Deixa eu botar a vida aqui Deixa eu upar meus status mano Tomara que tenha ganhado muitas vidas galera Deixa eu botar uma estaminazinha Porrada mano Porrada 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 Estamos com 600k O mod é o Primal Fear galera Estamos jogando aqui no servidor Beleza E a gente tá com a ideia De abrir um servidor Para os apoiadores da live mano Para o pessoal poder jogar Todo mundo junto aqui Ou o Ark Vanilla Beleza Ou o Arkzão com mod Então se a galerinha quiser apoiar aí Virar apoiador mano Tamo junto E live todo dia no Facebook Mano eu vou matar esse cara aqui primeiro Esse Mega Esse Magmasauro aqui Já foi Magmasauro já foi O que acontece com essa aranha galera Essa aranha aqui De 4 milhões Ela me derruba Da minha cela Tá ligado Ela me derruba da cela Então mano Vamos tentar fazer aqui a boa Deixa eu ver Se eu consigo congelar ela Congelei 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 Mas o bicho tem 5 milhão de vida mano 5 milhão de vida Ui Descongelou Descongelou Tiramos um milhão de vida hein galera Tiramos um milhão de vida Tá perdendo mais hein Tiramos um milhão e 600 de vida Deixa eu sair de perto dela Eita que me acertou Tá me venenando Vai derrubar meu bicho com torpor galera Vai desmaiar nosso grifo Vai desmaiar nosso grifo Vai Toma Toma papuda Não Só o grifo vai conseguir derrotar mano Só o grifo vai conseguir fazer a boa Assim eu espero Se eu soltar Eu tenho outro bicho aqui muito forte também De gelo galera Eu tenho outro bicho muito forte de gelo Que a gente apelidou ela de galinha A galerinha aqui da live Tá mandando soltar ela velho Mas não vale a pena Não precisa Não precisa Deixa eu limpar aqui a tela Vai ficar melhor assim Mano a aranha congelada Ela anda mano 2 milhões de vida Já tá na metade família Eita porra Tomei 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 Recuperar a estamina Recuperar a estamina Família Recuperar a estamina Sai Rock Drake Mano Falava pra vocês Esse mod É Primal Fear É um dos mods mais complexos Que eu já joguei galera Um dos mods mais complexos Que eu já joguei de arte Na vida E muito bom tá Muito bom Recomendação do Abelão mano Abel Abel joga Recomendação da senhorita Medusa Geek Recuperamos Recuperamos Vamos ver se a gente consegue fazer a boa galera Congela Congelei Porrada 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 galera Agora eu levo Vou ficar aqui insistindo galera 500 vai morrer Vai morrer mano Vai morrer Morreu Levei todo mundo GG Olha isso Olha a loucura que tá aí mano Olha a loucura que tá aí no chat mano GGzão 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 Merece ter a música Foda Foda GGzão Foda GG no chat Família Foda GG no chat Vocês são louco meu irmão Vocês são louco Caraca moleque No baile No baile nós é mídia No baile o menor Marola Pega no balão Acende Puxa Prende Solta Ah tem que tirar a música Lá no vermelhinho não pode ficar muito tempo a música mano Caraca Aquele ali É um Apex galera Apex Dodou Arvin Wirven Wirven Ai caraca eu tô no carro mano Tô voando no carro Que perigo Vamos ver o que nós pegamos galera Vamos ver o nosso loot Vamos ver o nosso loot Vamos ver se a colheita foi boa Vamos ver se a colheita foi boa Olha aquela base ali mano Eu vou invadir aquela base ali ainda mano Eu tô querendo pegar um giganotossauro Apex Tá ligado Tô querendo pegar um giganotossauro Apex mano Pra gente fazer a boa Olha galera Falar pra vocês Aqui no chat estamos com 8.900 comentários Mas sem comentário a gente bate 9.000 A galera do chat do Facebook tá insana aqui mano Então você que não sabe que eu faço live Todo dia tem live aqui no Facebook galera Fala aqui com a gente Cadê ó Peguei a cabeça da aranha Brabo, brabo Outra cabeça especial da aranha aqui ó Cabeça alfa galera Pegamos a cabeça alfa da aranha alfa O grifo tá sem vida não tá Ele tá sem vida A gente desce dele aqui de boa Ó a gente desce aqui de boa dele GG Pegamos aqui a nossa pistola Jogamos ele dentro da pistola Pegamos ele Pegou Beleza Só funciona se fizer isso galera Só funciona se fizer isso Ele tá no zero? Deixa eu ver se ele tá no zero Tá Agora é o seguinte família Vou tirar isso aqui que eu não gosto disso aqui nas minhas costas mano Vem aqui galera Coloca uma poção de cura Dentro dele ó E faz ele comer A vida dele vai vir pra 600 em 5 segundos família A vida dele vai vir pra 600 em 5 segundos Ele completa a vida do bicho em 5 segundos família 5 Já ficou bom? Vamos ver GG mano Galera Muito obrigado então a vocês que assistiram Todos os dias tem live aqui no Facebook Vem pro Facebook galera Todo dia é live de arco Se vocês querem ter uma nostalgia Vem pro Facebook FB.GG Barra Venom Extreme Ou então mano Entra lá no Facebook Escreve Venom Extreme Que vai aparecer Nossa página é verificada A gente tem um milhão e meio de seguidores aí Bota pra seguir também Não perde nossas lives de arco não Inclusive agora Enquanto tá rodando esse vídeo Tá tendo live Bora pro Facebook galera Vem aqui encontrar a gente mano Brabíssimo Beleza? Família Muito obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Boa